O Procon Estadual terá novo endereço a partir de segunda-feira. A mudança será feita nos próximos dias. A repórter Sara Medeiros tem os detalhes. Por conta dessa mudança, está havendo uma reorganização no atendimento até que tudo esteja de fato funcionando. Então nós vamos trazer todas as informações a partir de agora com o coordenador do Procon Estadual, o Andrei Matheus, qual o novo endereço, como é que vai funcionar durante esses dias de adaptação. Andrei, vamos começar falando o atendimento até vocês reorganizarem a mudança. Como é que vai ficar para a população? O atendimento vai ser interrompido na quarta-feira por conta da necessidade de retirar o nosso link de internet. Mas continuaremos realizando as audiências normalmente na quinta e na sexta-feira. A partir de segunda, iniciaremos a montagem da nossa nova sede, a montagem dos computadores, da mobília. Para que assim possamos iniciar o atendimento. Agora vamos falar aqui o endereço da nova sede, que é um endereço bem fácil, aqui em frente à Praça Camerino, de local de muito acesso, ponto de ônibus próximo. Exatamente. Foi um dos pontos analisados na escolha desse novo imóvel, que é a acessibilidade ao consumidor. Esse imóvel está localizado em frente à Praça Camerino, número 45. A rua é sentida, a rua Dom José Tomás. Um imóvel que fica próximo a ponto de ônibus, imóvel que fica próximo a pontos de táxi. Então o consumidor vai ter uma grande acessibilidade ao realizar o seu atendimento aqui no Procon. Caso alguém tenha ainda alguma dúvida, pode ligar para que número? Nós estamos com o número ainda funcionando, 3211-3383. Ele pode entrar em contato conosco para saber o horário do atendimento e se já está normalizado. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Segue no estúdio. Obrigado, Sara. Obrigado, Sara.